Pessoal, esse tipo de vídeo me traz lembranças que eu queria esquecer pra sempre Mas eu não posso esquecer, né? Porque faz parte de mim É um trauma Lá no início, quando eu comecei a profissão Eu fui fazer um cabelo de uma amiga e eu pedi pro namorado dela trazer um produto fraco Ele trouxe o extra forte, o forte, o esfera Joguei no cabelo dela e em dois minutos derreteu todo o cabelo Então eu faço muitos vídeos aqui sobre corte químico porque isso me afeta, tá? Imagina o desespero, olha o que aconteceu com esse cabelo A menina reclama, tá quente A senhora fala, olha, tá pegando fogo aqui Traga o extintor, traga a água, apaga o fogo Gente, eu tô brincando porque o vídeo é de uma falta de profissionalismo Olha como ele puxa e o cabelo sai Aqui na lateral, olha, quando ele puxa O cabelo sai praticamente todo Ela perde a mecha aqui só nesse puxão E aí o cabelo derreteu todo, o cabelo tá muito E ele termina de puxar E a mecha ficou dentro do papel E aí o outro pega o cabelo Ó, pega mais cabelo Aí olha o cabelo Pega mais E aí faz assim E dá risada, tá sorrindo E aí o menino vem, né Tá vendo que o negócio é sério Mas assim, parece combinado Porque não parece profissionais Não parece profissionais É porque uma pessoa que tem experiência, que tem noção Quando ela percebe que o cabelo tá chiclete Por exemplo, eu tenho uma mecha aqui Coloquei ela dentro de um papel Amassei o papel com ela dentro do papel E o papel tá amassado Se eu, cinco minutos depois, eu vejo que a mecha tá chiclete Eu não vou puxar essa mecha Eu não vou puxar esse papel com a mecha lá dentro Porque ela vai esticar E vai quebrar E o cabelo vai ficar dentro do papel E eu vou Foi o que aconteceu aqui Então não faz sentido pra mim um profissional Aliás, faz Se você estudou dois meses e abriu um salão Aí você abriu o salão hoje Aconteceu isso no outro dia Porque Não tenho o que dizer Uma pessoa com o mínimo de experiência Não vai agir como esse cara agiu Ele não é profissional Ou ele tava ali, se desesperou Não é profissional Ajudante tá aprendendo Não sei O profissional saiu Eu não sei o que aconteceu, gente Porque o vídeo terminou assim como vocês viram Eu testei esse produto aqui Supostamente esse produto é pra corte químico, né? Tá escrito aqui embaixo vinagre Tá escrito vinagre de maçã E extrato de coco Tem um cheiro muito forte de coco Eu já testei ele aqui no canal Ele é um líquido Ai, vou derramar Vou derramar Ai, eu falei que eu ia derramar Mas não chegou a derramar, não Ele é um líquido Já deixou seu like, gente? Porque, olha, esse tipo de vídeo aqui É pra evitar que você passe por isso e compartilha Sabe? Porque compartilhar vai espalhar esse vídeo E as mulheres vão ter noção do que fazer Nessa hora aí, o cabelo tá assim Se você não tem um produto específico Como eu já falei Eu testei esse produto aqui Eu vou deixar aqui embaixo No bolso de informação É o primeiro link Pra você assistir Mas primeiro Assiste esse vídeo aqui Depois você vai lá, né? Claro É o primeiro link aqui embaixo Eu testei uma mecha chiclete Esse produto Esse produto Que é um vinagre próprio pra cabelo Tem um cheiro muito forte De coco Que incomoda um pouco E eu achei muito caro também Mesmo na promoção Então, R$40,00 eu achei caro Gente, se você não tem um produtinho assim O vinagre Tem vários vídeos aqui falando sobre vinagre Tem uns 20 vídeos Eu vou deixar tudo aqui embaixo também Os vinagre, limão Olha, se você não tem vinagre Se tem um limão Num copo com água Joga no cabelo ali na hora pra socorrer Depois compra um vinagre Porque Quando o cabelo tá chiclete, gente Se você lavar ele E jogar um creme Esse creme Ele tem poder de emoliência Então, principalmente se for uma escala Sabe? Tem bastante poder de emoliência Então ele vai deixar o cabelo mais mole Então se você passar um Um produto Que vai deixar o cabelo que já tá mole Mais mole Ele vai terminar de cair na sua mão O certo é usar um produto Com pH baixo Por exemplo Esse produto aqui tem Um pH de 2.5 A 3.5 O pH desse produtinho aqui Eu até queria comprar um testador de pH Pra me testar esse tipo de produto Pra me ver se confere, entendeu? Porque pra mim Não sei Uma hora dessa Eu vou comprar um testador de pH E vou começar a testar esses produtos aqui E vou gravar pra vocês Se gostaram da ideia Comenta aqui Gostei da ideia Quero que você teste os produtos Pra ver se o pH corresponde Ao que tá na embalagem Pra ver se é ácido mesmo Porque esse aqui deveria ser ácido Como o limão Como o vinagre Tá? Porque um pH de 2.3 É ácido como o limão Se o cabelo tá sensível Que seja Chicletinho Já corta Passa um vinagre de maçã E aí depois você pode hidratar Queratina Não inventa de ficar metendo queratina No cabelo que tá todo danificado Queratina não é pra isso Queratina é pra você Manter o cabelo saudável Ou seja Queratina é uma proteína Né? Vamos dizer que Carne é uma proteína Então Queratina também é uma proteína Tipo unha É composta de queratina No cabelo também E tal E tem uma parte de queratina No cabelo Mas a queratina Normalmente Ela não tem todo esse benefício Que a mídia E a indústria Né? Da beleza Fez Ela o carro-chefe De tudo E não sei o que Que é maravilhoso Não é gente A queratina é pro cabelo Que já tá saudável Né? E aí ela serve pra colar A cutícula No lugar Entendeu? É pra isso que serve A queratina Então o cabelo que tá com a cutícula Levantada Todo descolorido Se você joga queratina Ela vai entrar dentro do fio E ela vai Ressecar esse fio Pipocar Quem tem o cabelo loiro Sabe que quando passa a queratina Ele quebra mais Ele pipoca mais Pode comentar aqui Eu sei Eu sei, entendeu? Principalmente quanto mais concentrada A queratina Pior 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 Mais seco E mais duro Porque o cabelo começa a endurecer E ele já perdeu a estrutura dele Né? A estrutura natural Porque ele foi descolorido Então ele endurece com a queratina E ele quebra mais facilmente O ideal é Hidratar 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 Umectar Óleos E aí depois Quando o cabelo já tá hidratado Fazer uma cauterização É tanto que quando a gente vai fazer cauterização A gente tem que avaliar o cabelo Se ele tá muito poroso Né? Com a cutícula muito levantada A gente pega E indica um pacote de Indica não A gente pede pra fazer o pacote de hidratação Se não quer fazer no salão A gente Eu particularmente não faço A cauterização Daí nesse caso Se não quer fazer o pacote de hidratação Porque a pessoa às vezes pensa Ai, quer ganhar dinheiro Quer tirar meu dinheiro Eu me recuso a fazer a cauterização Porque eu sei que vai ficar terrível Porque o cabelo tem que tá hidratado Com a cutícula baixinha Pra você vir com aquela queratina Com a plancha morna E tal Sabe aquela cauterização antiga Eu só faço aquilo Quando o cabelo tá saudável Aquilo é pra manter a cutícula no lugar Então quando o seu cabeleireiro fala Bora fazer uma cauterização Pra manter esse cabelo bonito Ele tá certo Agora quando o cabeleireiro fala assim Bora fazer uma cauterização Pra recuperar esse cabelo Ele tá querendo levar o seu dinheiro Vai fazer qualquer coisa ali Vai te enrolar E vai levar o seu dinheiro Porque não se faz Cauterização em cabelo Que tá todo pipocado Tá bem? Então quando o cabeleireiro fala pra você Olha, seu cabelo tá saudável Tá brilhoso Sabe aquele cabelo preto Natural Cutícula selada Pode fazer também Cabelo loiro Muito bem hidratado Muito bem cuidado Pode fazer também Tá? O que não pode É fazer em cabelo pipocado E descolorido E seco Poroso Sabe? Então é sobre isso Voltando pro equilibrador de pH É O cabelo que tá poroso E que tá seco Que tá com a cutícula levantada O vinagre Quando ele entra em contato Com esse cabelo que tá nessas condições Ele faz o cabelo se retrair É como se o cabelo se retraísse Entendeu? Então a cutícula Ela vai Ela desliza pro lugar Porque o cabelo retrai Quando a gente descolora O cabelo incha Não só o pó descolorante Mas o fio incha Porque a gente levanta a cutícula O produto tem que entrar Pela frestinha A cutícula levanta bem Bem pouquinho, gente O produto tem que entrar Ali dentro daquela fresta E liberar oxigênio Pra cutícula levantar mais Por isso é que o pó descolorante Ele fermenta Ele incha Quando você deixa o restinho lá Porque libera o oxigênio E ele fica areoso Porque ele já perdeu a força O calor Já foi liberado totalmente E o oxigênio também Porque ele libera calor Oxigênio Entendeu? O oxigênio é pra levantar a cutícula O calor é pra ajudar Na descoloração Porque levanta a cutícula O produto consegue entrar lá dentro E oxidar as cores natural Que a gente tem dentro do nosso fio Que o nosso corpo produz, né? Pra produzir essa cor natural que eu tenho Que no caso não é natural aqui Porque eu já passei uma tinta Mas só pra assim Dar uma escurecidinha Que tava muito cabelo branco Mas o cabelo natural Ele tem três pigmentos naturais Eu, Lumeranina, pesquisa, gente Sobre os pigmentos naturais Tem o nome de cada pigmento aí Não lembro agora Mas é isso Eu não costumo fazer muitos vídeos assim Deixa o like se você gostou Muita gente pergunta Ah, eu queria abordar muito Sobre corte químico também Sobre vinagre e tudo Muita gente pergunta Ah, tem que ser o de álcool Tem que ser o de maçã Tem que ser o orgânico Gente, é o vinagre de maçã Não é nem o orgânico Não é nem o de álcool É o vinagre de maçã Então, essa pergunta é muito recorrente Ah, e qual o vinagre? Qual o vinagre? Pode ser o de álcool? Ah, eu só tenho o de álcool Se você só tem o de álcool Qualquer vinagre na hora do desespero É melhor do que um creme Tá? Se não tem vinagre Limão Se não tem limão Aí, né Ficou difícil Porque aí não tem o que mais ácido Que vai ter em casa Não tem mais nada ácido, amiga Laranja Se tiver laranja Espreme a laranja Joga no cabelo Mexerica Tudo isso é ácido, entendeu? Joga no cabelo Na hora do desespero Qualquer coisa ácida Tá? Qualquer coisa ácida Tá valendo Não me vem mais Limão Limão siciliano Qualquer espécie de limão Laranja A laranja Ela tem uma acidez menor do que a limão Mas ela é ácida também O que mais poderia substituir? Não sei, gente Deixa aqui nos comentários O nome de alguma coisa ácida Que eu vou dizer se sim ou se não Se pode ou se não pode Passar isso no cabelo Porque agora não me vem nada Não me vem nada Na mente Ácido Eu sei que a gente possa ter em casa Talvez Talvez é um tomate Nunca fiz o teste Não sei Talvez um tomate espremido Suco do tomate Talvez seja ácido O suficiente pra acidificar um cabelo Não sei, tá? Posso até testar isso Seria uma loucura Mas, né? Vocês é que mandam Então, quem quiser o teste aqui Olha, eu vou deixar o cabelo chiclete Vou tirar o suco de um tomate E vou ver se acidifica Então, se você Deixa aí os nomes de coisa ácida Aí pra mim ver Pra mim também aprender mais aqui E ver assim Ah, não tem laranja Podemos usar isso Porque não sei mais Não tenho ideia do que ácido Do que mais, né? Filha Não tenho Então é isso Me ajuda compartilhando o vídeo Me ajuda deixando um like Tchau 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 Tchau